Opa, bleusa, aqui é o Shard e vamos a mais um vídeo de The Last of Us Antes de começar já vou falar o seguinte Neste vídeo pode ser que fique um pouquinho mais curto do que era pra ser os vídeos lá que eu falei que eu ia pegar, parar em 10 minutos, voltar Porque eu vou parar onde eu iria parar se no vídeo anterior eu tivesse feito tudo, entendeu? É mais ou menos por aí, vocês vão ver, eu vou parar onde faz sentido pra mim Então eu vou ter que pegar a escada de novo aqui pra Tess Tô trazendo, tô tragando, tô tragando Vai Joe, vai mais rápido Joe, eu vou sonar o fortão, sonar o bonzão, agora vai ficar demorando Beleza, coloca aí a escada Primeiro as damas Dama, você deve estar pensando em outra pessoa Tudo é relativo Por aqui Beleza, neste vídeo a gente vai achar uns... Foi aqui mesmo que eu parei? Espero que sim Espero que sim Eu vou parar um... Eu vou achar uns... Uns quantos? Dois? Três? Vinte? Três colecionáveis, tá bom? O primeiro fica aqui que é um pendente Vagalume, olha só Dá uma olhada aqui do Dave Mikkel Video Aqui nós temos ali o bagulho vagalume Yeah, yeah, yeah Então vamos continuar Descemos por aqui Descemos por aí? Sério mesmo, cara? Então vamos descer por aqui Tá bom Para se agachar, levantar, aperte bola Beleza Vamos agachar aqui Opa Esse cara aqui tá soltando os esporos tudo É, não é tão antigo mesmo Deve ter o quê? Uns 20 anos? 30? Sei lá, é, não é tão antigo o corpo mesmo Acho que dá pra passar por aqui Pessoal O Joe encosta nos bagulhos e quebra A bagaça toda, beleza O teto tá caindo Cuidado, hein Por aqui Ah, obrigado por avisar que o teto tá caindo Acho que a Tessa não tinha percebido Que é o teto caindo, né Nossa Cuidado, cuidado Me ajudem Minha baseada quebrou Não, não deixem eu me transformar Por favor Bom, como Como aqui é o começo Não tem problema eu gastar uma bala Nesse malandro aqui Vamos lá Pobre desgraçado Vamos lá Tá bom Vamos achar alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui pra achar? Acho que não, né Então vamos continuar, Tessa Sua tonta Aham Aqui tem alguma coisa O que que é? Pra vir por aqui? Fica quieta aí, moleque Vamos ver, gente Beleza Eu vou pegar esse infectado aqui, ó Esse infectado que tem olho aqui Corredor que ainda tem cara Ele ainda Ele não percebe a luz, tá Só que ele vê Os outros dois Eu vou fazer barulho Perto da Tess E eu vou bater neles com a mão Pra não gastar munição Beleza Tess, Tess Me ajuda, Tess Me ajuda, Tess Me ajuda, Tess Enquanto um fica batendo na Tess O outro vem bater em mim E aí eu consigo bater nos dois Sem gastar muita vida ou munição Espero que sim Beleza, então Vamos continuar Vamos voltar pra cidade Beleza, então Vamos voltar pra cidade Já que você diz isso Aqui tem alguma coisa? Não É legal nesse jogo Que ele tem Tem Sei lá Tem quartos Que não tem nada É só um espaço Vazio Um espaço assim Sei lá Eu acho que isso ajuda bastante Pra realidade do jogo Digamos assim, né Tem lugares que não tem nada Bom, enfim Vamos subir as escadas E Espera lá Tô vendo se eu fiz certo Aqui tem bagulho, ó Aqui tem os bagulho louco da parada Abre aqui Tem mais colecionável por aqui Aqui está Tem um bagulho de vida E uma carta Bilhete para o irmão Vamos ver O bilhete para o irmão Irmão Nós éramos tão próximos Estou sentado lá de foto Fora das mulheres Sabendo que jamais verei o interior da zona Cara que entra na zona Que isso Enquanto esperávamos o contrabandista Escutamos um esquadrão Esquadrão De soldados se aproximar Em pânico Fugimos para este prédio Na expectativa de nos esconder deles Nenhum de nós percebeu esporos Até ser tarde demais Estamos infectados Temos poucas horas Um dia no máximo Espero que o contrabandista Ainda esteja vindo Para que ao menos Eu possa passar este bilhete a você Eu devia ter ele escutado E ter vindo com você Exatamente Tem infectados tentando entrar na zona Todo mundo fica reclamando Mas todos esses miseráveis Gostariam de viver do lado de dentro É Na falta de mulher Os caras estão tentando entrar na zona Faz sentido Vamos já descer aqui Fala Aí Ar fresco Essa é a única coisa que eu gosto Sobre o lado de fora Por que eu não pede os purificadores de ar Para o Bill Ei Se eles não estivessem vencidos Seria uma boa ideia Ah tá Já parou de falar Eu esqueci De olho na entrada De olho na entrada Beleza Vou ficar de olho na entrada Não vou desgrudar os olhos da entrada Tá bom Acho que ela quis dizer Para fechar A entrada Tá Aqui não tem nada Pelo que eu me lembre Subir Alguma coisa Ah Como que a gente vai surfar agora Cara Vamos lá pegar a prancha Porque Tem que surfar Cara Você acha o que Esse pulo aí Tá louco Vamos pegar a tauba Aqui E colocar ali Para ela Tá bom Já estou fazendo isso Você acha que é fácil Por que você não veio aqui Pegar então Se é tão fácil assim Beleza Enquanto ela coloca a tauba lá Acho que eu aguento Vamos tentar voltar Ok Aqui Tentar voltar lá em cima Senão a gente não consegue progredir no jogo Olha só A tauba não faz nenhum barulho Nossa Essa tauba é furtiva Pra caramba Ela foi treinada por Assassin's Creed Essa Foi a Ubisoft Que fez essa tauba Beleza Vamos descer aqui Vamos ver se não há soldados por aqui É Aqui vai ter outro colecionável Vamos Deixa eu ver só Tá limpo Então vamos lá Beleza Você passa aqui Passa essa escada Cheia de coisa Tem que abaixar Pra passar Na verdade E tem um outro pingente aqui Estão vendo Vamos ver se ainda tem as manhas Uh Ah errei Não acredito Não acredito Tá já Ah Que raiva Tá Conseguimos um pingente vagalume aqui Bem Gluck Virar Beleza Vamos continuar aqui a nossa história Fala aí alguma coisa Tess Ou não Tá Quieto Tá desculpa Tava falando Vou ficar quieto Eu vou acabar o jogo O O Por aqui Tá pessoal Porque faz sentido pra mim acabar por aqui Já deu quase 10 minutos também É No próximo vídeo Vai ser maior o vídeo Tá É que aqui faz sentido parar aqui Pra mim Tá Enfim Então espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal Então isso foi o Splash pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir Se vocês espirraram enquanto é ser esse vídeo de saúde E é isso aí pessoal Adeus Muchachos Tchau 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 Obrigado.